E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu vou ensinar a vocês uma dica super bacana Como você esconder qualquer foto, qualquer vídeo ou qualquer arquivo no seu celular Até mesmo uma pasta É muito fácil, muito simples e é possível Então já vai se inscrevendo, deixando o seu like e bora para o vídeo Vocês vão estar baixando galera, esse aplicativo aqui Que é o Xfile Explorer Essa pastinha azul Que é muito fácil baixar É só você ir na sua loja de aplicativos e escrever Xfile Já aparece aqui o aplicativo Vamos entrar nele Clicar aqui em abrir Abriu aqui o aplicativo, certo? Aqui de um lado eu tenho a minha memória interna do meu celular E do outro do cartão de memória, certo? Você pode esconder tanto no cartão de memória como na memória também do telefone Logo aqui em cima vocês vão clicar nessas três linhas aqui na barra de menu do lado esquerdo E vão vir na opção aqui Mostrar ficheiros ocultos Ela vai estar desmarcada E vocês marquem ela, certo? Marcou Só você sair Vai onde você quiser Na sua memória interna No cartão No caso eu vou aqui na minha memória interna E aqui vocês vão Aqui estão todas as minhas pastas Vocês vão criar uma pasta Vocês vão criar, vocês vão aqui nessas três pontinhas aqui em cima e vão em novo Aí vão em pasta E aí é importante Para a pasta ficar oculta vocês tem que clicar Tem que, desculpa Colocar um ponto final e escrever qualquer coisa Vou escrever aqui RDD Um exemplo É até bom porque ninguém vai se confiar de uma pasta com um nome Começando com um ponto todo atrapalhado Vocês dão um ok, certo? A pasta está criada E aí vocês movem qualquer arquivo para essa pasta Eu vou estar movendo Deixa eu ver aqui Alguma foto Movem para Aí eu vou aqui .emd Aqui a pasta, certo? Dão um ok Pronto O arquivo já está na pasta Agora vocês vão aqui E vão colocar Clicar aqui Onde estava mostrar fecheiros ocultos Você desmarca Não dá mais para você achar essa pasta Está vendo? A pasta está oculta Se você for procurar Qualquer galeria Você não vai achar Se a dica foi bacana galera Só deixar o seu gostei E se inscrever no canal Podem fazer o teste Que dá tudo certinho Tá bom galera? Deixem nos comentários o que vocês acharam também Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau